Fala galera, pra mais um vídeo aqui no canal, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo pra vocês de Saber Simulator E bom, hoje nesse vídeo eu vou trazer mais um vídeo subindo de classe E bom, nesse vídeo eu vou virar o maior hacker do Saber Simulator Porque né, eu vou ter a classe hacker, então eu vou ser um hacker aqui Beleza? Calma, calma, sério, não leva isso daqui a tão sério Ele vai lá no Discord dos donos e fala Ah, o Arthur Blocks tava hackeando seu servidor da ban ele Não, sério, calma É mentira, calma Então vamos lá, né Eu acho que eu tô com o suficiente Se eu não tiver, eu vou ficar muito bravo Vamos lá Ok, eu tô com o suficiente Então eu posso virar um hacker Vamos lá 3, 2, 1 Deixe seu like Pronto, foi O próximo é um anjo Mano, eu não vou conseguir Eu demorei um ano pra conseguir um M Eu vou conseguir 97 Próximo vídeo vai sair daqui a uma semana Provavelmente não vai Porque foi até rápido Só passou um dia, mano Já consegui a classe ali Vai passar uns 2 dias só E eu acho que eu vou conseguir a próxima Então, depois de virar um hacker Eu vou virar um anjo Eu não vou mais hackear Ou talvez eu vou Provavelmente não Ok, eu tô conseguindo mais que um U E o meu jogo não tá carregando Isso tá me dando medo Ah não, né É N e depois a U Esqueci Isso aqui é N Por que o meu jogo não carrega? Era pra eu ter um monte de espada já Olha na minha espada Ok, vamos lá Comprar mais DNA Enquanto o jogo carrega Enquanto a minha internet carrega Ok, aí Pronto, foi Vamos comprar ali Não, como? O quê? Bom, eu só sei que eu tô sendo um hacker Nesse exato momento Porque, olha Passou pouco tempo E eu já tô nessa espada aqui E quando eu tava na última espada Eu tava conseguindo um D E 53 Se eu conseguir chegar na última espada Nesse vídeo Eu vou ver quanto que eu vou ficar pegando Eu vou matar aqui o boss Ou... Não, calma aí Deixa eu chegar em Um D Vende 500 ST Meu Deus Eu nem sei quanto que era Aí É, eu tô perto Depois desse daqui Vem as espadas novas Então, é Até que é fácil Não é tão difícil assim Vamos chegar aqui em 10D Por aí Porque, né Eu vou matar o boss aí E eu tô tentando fazer mais um golden Desse daqui Que demora um pouco Eu já tô com 6 desse daqui 1, 2, 3 4 5, 6 7 Eu errei por 1 Eu disse 6 Mas só que era 7 Mas, é A vida te engana Me enganou mesmo Agora Hora da revanche Não, brincadeira Então vamos lá Vai, 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 vai Mata o boss Cara, lento Vai, mano Ah Mata Isso, matou Agora vende 3 O Ok Compra ali Nova espada Que não é Ué, não é a nova espada Isso daqui não Oxi Eu tô sendo enganada aqui Pensando que é a Que é a Novas espadas Era pra ser, ué Ah não Nem tá perto Nem tá perto Cê é louco, tá mó longe ainda Tá muito longe Não posso desistir Ainda Ah, enquanto isso O que eu faço Às vezes Eu fico aqui Passando por baixo Não sei Eu fico aqui Passando por baixo Até conseguir 10D de força, né Agora Acho que é Se eles adicionarem My Jump Igual Ninja Legends Adiciona 25 40 ilhas Cê é louco Aqui Tem 30 ilhas No Ninja Legends Tem 17 16 Bom Vamos lá 5 O 2 O a mais Nada de diferença Basicamente Eu tô no Desse daqui De explosão Deixa eu colocar Os efeitos Pra ver como é Que é É top Eu só não gosto Dos efeitos Porque fica agarrando Quando Você vai pro boss Pronto Se você não sabe Eu acabei de tossir De novo Eu tosso Eu tosso Para Dentro É Eu lembro Quando tinha um bug Que Né Quando chegou Esse novo mapa Você conseguia Nascer lá dentro Dessa coisa aqui Era Top Não tanto Mas era O que que eu faço Como um hacker Eu nunca fui um Então Tipo Eu não sei O que que eu posso Fazer Deixa eu ver Deixa eu pegar Aqui Alguns códigos Né Porque eu sou Um hacker Então Eu vou ter que Hackear Esse jogo Como que eu faço Tudo isso daqui Sumir E eu ficar em primeiro Eu não tenho a mínima ideia Dez Dez Nossa Só cinco Só cinco a mais Sério Ó Um Dois Três Quatro Cinco Nove espada Trezentos e setenta e cinco O Ok Um Um Cinquenta e três De Um De Que eu tava conseguindo Na última vez Vai demorar um ano Pra eu conseguir Nessa espada aqui A última Porque pelo amor de deus Mano eu tava com um quatrilhão De coroa Velho Eu gastei tipo Tudo lá No novo ovo Eu nem consegui O melhor pet Velho Eu acho que tu tem que ter Essa coisa aqui Ó Se eu não me engano Essa coisa aqui De luck Velho Eu não Eu não posso Aí Se eu não me engano Assim que você consegue Hum Sei lá Acho que é assim Se eu não me engano Mas de qualquer jeito Vamos continuar aqui Sendo um hacker Eu vou matar esse boss aqui Hum Deixa eu ver Trezentos hits Por favor Fala que eu vou conseguir Quatrocentos Não exatamente quatrocentos Mas Pô Quinhentos 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 Vai ser quinhentos Ou abaixo Vai ser quinhentos Ou abaixo Vai 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 Não pode chegar em quinhentos Vai ser Quinhentos e cinquenta Ou abaixo Quer ver? Fala que vai Vai ser seiscentos Ou abaixo Vai ser seiscentos Vinte e vinte Vinte e vinte Abaixo Sabia Viu? Eu disse Eu mudei cinco mil vezes Mas eu disse Eu acertei De qualquer jeito Vamos lá Comprar aqui as espadas Vai 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 Eu pensei que era do Matrix, velho Não é Mas sendo um hacker Eu não consegui chegar na última espada com facilidade Isso daí é triste, mano Imagina, tu vira um hacker Nossa Não vou falar nada Que coisa que eu tenho que dizer Que eu sou um hacker horrível Mas eu sou o melhor hacker Porque Ninguém é melhor que eu Então Basicamente é isso Então, é Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa seu like Aqui embaixo e se inscreve no canal se você Não é inscrito ainda E lembrem de trazer um novo inscrito pro canal A gente tá tentando chegar em 400 inscrito Em 400, quem dera Em 200 inscritos Ok, eu confio em vocês O meu grupo do Roblox Vai tá aí na descrição Meu Discord também vai tá aí E se você quiser Algum dia Se quiser entrar no meu jogo E querer um salve Eu Se eu tiver gravando Eu dou um salve Mas mesmo se eu não tiver Eu vou e dou um salve Ok? Então, esse foi o vídeo Até o próximo vídeo Falou E fui Tchau Eu sou o melhor hacker Tchau 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 Tchau